Tô vendo aí uma galera comentando que o SIG tá fraco e eu vim dar minhas conclusões sobre o personagem aqui. Como vocês podem ver, já tô com o SIG no level 73, com quarta classe, peguei tudo no GP e já consegui pegar uma noção boa do personagem e também gravaram os conteúdos pra vocês verem aí como tá o desempenho do SIG nas últimas classes. Então já vamos direto ao ponto. Respondendo a pergunta do vídeo, o SIG tá nerfado? Sim. Porém, tá nerfado como todos os outros personagens estão. Todos estão sofrendo alterações no Classic e obviamente o SIG não seria diferente, porém os nerfs dele foram bem fracos. Tirando o dano baixo no early game, que agora já é comum em todos os personagens, na árvore de talentos eles colocaram um cooldown na evasão, um talento defensivo, que você dava um pulo pra trás e baitava o inimigo. Agora ele tá com 9 segundos de cooldown, tanto em missão quanto em PVP. E é isso. No geral, foi literalmente só isso que mudou. O JF, assim como a galera imaginava, não tem cooldown nenhum. Tá igual, era no nosso antigo BGC. Dá pra fazer basicamente tudo que dava antigamente. E alguns tão sentindo uma diferença na velocidade, na real. Mas acho que é mais o costume. Pra quem não sabe, alguns servidores alternativos, eles são configurados em 60 FPS. Então, se você jogou, né? Diferente do Classic, que ainda é 55 FPS. Então isso gera uma diferença na resposta do comando. E por isso pode parecer que tá um pouco mais lento no Classic mesmo. Mas, ao que tudo aparenta, tá normal. O early game dele não tá muito forte mesmo. A primeira classe não bate tanto. Assim como os personagens melee de espada que tem no game mesmo. Tipo, a Elezis. Realmente parece um pouco. Porém, o SIG tem mais dano nas habilidades. E tem o auxílio da fúria pra melhorar o dano. Então, eu diria que ele tá mais próximo a um Ronan no early game ali. Mas, cada um do seu jeito, né? Lembrando que o SIG nunca foi realmente um personagem monstro do PvE. É mais PVP. A questão é que a comunidade, no geral, ficou um pouco mal acostumada com o lançamento do Ryan. Que não tava normal, né? Tava batendo muito. E daí ficou muito distoante do lançamento dos outros personagens. Mas, no geral, ele tá normal. Tá bem viável de jogar até chegar no Avatar. Porque no Avatar, ele realmente fica forte. Tanto no PvE quanto no PvP. Na verdade, já dá pra tirar uma onda com o General. Pra quem manja, principalmente. O General é a terceira classe, né? Então, ele já fica bem mais forte. Se você souber usar ela, dá pra jogar muito bem. Pra quem não manja muito, o General tem um modo de postura. Com dois ataques. Um que é um corte. E o outro que ele sai fatiando tudo na frente. Esse segundo, ele consome sua fúria. Quando não tiver com a fúria, você vai dar só o corte. Você pode apertar pra baixo durante o combo. Que ele insta entra em modo postura. E você fica spamando os cortes. Isso dá muito dano. Inclusive, se você estacar a fúria e ativar ela. Você pode usar o golpe de fatia tudo na frente. Até a barra ser consumida por completo. Isso dá muito, muito dano. Já o Avatar, não tem segredo, né galera? Você só precisa dominar o JF. O dano do combo básico dele tá bem forte sim. Tá da hora. Porém, pra aproveitar a bem mesmo do boneco. Precisa saber pelo menos o JF básico. O JF são esses cortes aí. Pra quem não conhece. Que é uma mecânica do Avatar. De timing. Onde você aperta o Z. No meio do combo. Ou skill. Quando aparecer uma luz no meio desse egg. Você estende o golpe. No caso dessa corrida Z. O JF é esse corte aí. Você pode fazer até 3 cortes seguidos. Acertando o timing. Isso é extremamente roubado. Tanto em missão. Quanto em PVP. Como vocês podem ver no vídeo aí. Quando eu acerto o JF. Não tem outra. O bicho voa. Toma todos os cortes. Toma muito dano por corte. Inclusive. Como você corta bem rápido. Sempre pega a back do bicho. Então ele toma mais dano. Então além de você estar se esquivando. Você está atacando também. Então basta acertar o JF. E você faz estrago no PVE. É excelente. Não tem muito segredo. Além de ser muito divertido também. De ficar jogando com o JF. E é isso rapaziada. Pretendo pegar o 85 ainda hoje. Então se pá. Vai ter vídeo pegando o 85 mais tarde aí. No canal. Fechou? É isso. Tamo junto. Um forte abraço. E comenta aí o que vocês estão achando desse egg. Que level vocês estão já. Beleza? E é isso. Um forte abraço. E um ótimo dia a todos vocês. Falou. E um ótimo dia.